E os homenageados do dia de hoje tiveram aqui há 50 anos a fazer história. Agora estão, 50 anos depois, a recordar a história que fizeram e também a debater a história que continuam a fazer. Três palavras muito breves. Uma sobre o passado. O encontro de Óbidos foi fundamental. Foi uma viragem. Havia até então passos dados, evocámos-lo, muitos dos aqui presentes, em pleno Alentejo há meses. Evocaremos novamente em Cascais no início de março do ano que vem. Mas Óbidos marcou uma viragem. A viragem para o começo da preparação de uma intervenção militar. E uma intervenção militar por parte de jovens militares. Que tinham servido em comissões consecutivas. que estavam a servir a pátria e que entendiam que era tempo de fazer essa mudança simultânea que mais nenhum antigo império europeu ocidental fez ao mesmo tempo. Mas não era apenas a descolonização. Queria ao mesmo tempo fazer-se a democratização do país. E há que dizê-lo para muitos e muitos portugueses também a chegada à liberdade. Chegar à democracia era chegar à liberdade. Ao mesmo tempo, descobrir a liberdade pessoal. Descobrir a liberdade política. Descobrir também a democracia econômica, social e cultural. Mas queria-se mais. Queria-se que a democracia econômica, social e cultural significasse desenvolvimento. Passar de uma economia fechada para uma economia aberta. Passar de uma economia dependendo rigidamente da ditadura para uma economia que estivesse à altura da nova liberdade e da nova democracia. Mas também da igualdade. Mas também da superação da pobreza. Mas também da ultrapassagem dos indicadores de mortalidade infantil. Mas também do alongamento da escolaridade obrigatória. Mas também da criação de um Serviço Nacional de Saúde. Mas também de uma reforma profunda da segurança social. Mas também de políticas públicas em setores-chave da vida dos portugueses. Tudo ao mesmo tempo. Esta é a primeira palavra. Palavra de memória, de gratidão e de pedagogia. Lembrar que não basta recordar. É preciso todos os dias ir explicando aquilo que, se não for explicado nem esclarecido, passa a não significar nada ou quase nada para muitos portugueses. Fica aqui claro que Portugal está grato pelo vosso papel. Ora, falemos do presente. Uma das grandes conquistas da democracia portuguesa é o ser uma democracia. E o ser uma democracia significa o ser possível aquilo que foi a intervenção do Coronel Vasco Lourenço. Há 50 anos era impossível. Numa ditadura era impossível. Mas essa é a riqueza, eu estava a ouvi-la e dizia, esta é a riqueza da democracia. Que é a insatisfação. A noção da imperfeição da democracia. Mesmo quando ela é mil vezes preferível, a mais teoricamente perfeita das ditaduras. A democracia, por definição, nunca está acabada. Está sempre inacabada. Porque há sempre injustiças. Há sempre desigualdades. As antigas e as novas. E às vezes somam-se as antigas às novas. Nós vamos aprendendo que há imperfeições na nossa democracia que têm de permanentemente ser corrigidas. primeiro ser compreendidas e depois ser corrigidas. E também vamos descobrindo uma realidade que a democracia se constrói todos os dias. E não há empates em democracia. E depois a terceira palavra é de futuro. E o futuro passa por todos nós e passa, em particular, pela juventude. Nós temos uma juventude que quer participar. Mesmo quando não quer participar pelos canais clássicos de participação. Ela participa. Ela participa nos movimentos ambientalistas. Nos movimentos ecológicos. Ela participa nas organizações não-governamentais. Ela participa nas instituições de solidariedade social. Ela participa em movimentos locais. Ela participa em associações culturais. Ela participa em atividades de toda a natureza. Isso é participação política. Do que se trata é de essa juventude sentir que pode participar mais, ser ouvida mais, intervir mais naquilo que tradicionalmente são os canais clássicos da participação política. Há qualquer coisa a repensar numa sociedade quando em funções de decisão capitais se tem dúvidas ou hesitações e não há uma presença significativa de portugueses e portugueses de vinte e tantos ou trinta e tantos anos de idade. Todos nós sabemos. Eu sei. Vós sabeis. Que uma coisa é a energia que se tem numa certa idade outra é a energia que se tem trinta ou quarenta anos mais tarde. e a dinâmica e a capacidade de promover dinamismos novos. Portanto, esse é um problema da sociedade portuguesa. Esse é um problema do 25 de Abril. O 25 de Abril do futuro tem de ser um 25 de Abril com muita juventude dos jovens de hoje além dos jovens de sempre. tem de ser assim. E termino. 25 de Abril sempre é isto. 25 de Abril sempre é corresponder ao vosso sonho mas convertendo o sonho do passado em sonho do presente em sonho do futuro. Mesmo como é valeu a pena vale a pena valerá a pena. se for ainda mais do que é então valerá muitíssimo mais a pena. Viva o 25 de Abril viva o movimento dos capitães viva o MOFA que não chegou a existir viva o movimento das Forças Armadas viva Portugal. Portugal. Obrigado.